Ó a caia do menor, do jeito que ficou Tu é doido Fala rapaziada, Aurelio 222 iniciando mais um vídeo Rapaziada, segundo encontro aí que a gente tá indo Inei com o Fernandão aí, ó, dá um salve aí, merenda Salve rapaziada Josuézão ali, ó, na montadinha, estilo BH Então é isso aí rapaziada, acompanha esse vídeo aí Bora ver lá o encontro, bora ver o que que vai tá dando A gente já tá indo pra lá, ó E é isso aí rapaziada, vai acompanhando esse vídeo aí Porque ele deve ficar top, com certeza, né Ó a organizaçãozinha do encontro aí rapaziada Ó a cara dessas misérias Lá, lá vem o... Como é que é o nome dele lá mesmo? Moriu Moriu Desgraça, dude Olha rapaziada, bora pegar aqui o clipe aqui da galera, mano O leozão aí, ó Ixi, subiu Olha o freio, olha o freio Ixi, xarapa E aí, Zé? Olha aí, feio, uns cá É um mandraque, é? É um buraco aqui rapaz, aqui nós veio de São Paulo São Paulo Quantos dias de viagem, de bike? Três Um dezesseis vezes por aí Caralho Ave Maria Vai, dá o rastrião Ixi, já ia, teve um Os caras tão com medo do sol Vá lá Toma, fi, de KM Vai, vem, vem Vai tomando Vai ele, subiu pro banco Tá usando muito freio, já tá Está bravo E aí Sem a mão, fi, vai tomando, hein E o salve, o salve Ele olhou com a cara gaiata Quer botar o suporte pra descer lá, pô? Você tá com medo do Léo, é? É, pô Quer descer? Vai lá, vai lá Botei, botei Peraí, cara, cadê a linha? Aí, pô Se desce, rapaziada O Léo de novo Caralho, mano Caralho Caralho Nem penou, não E a do Léo? Não dá nem pra perceber, não A outra cai A outra cai é a mesma, Léo Cadê o Léo, Léo? Cadê o Léo, Léo? Não falei, não vou dar a granada Vai quebrar meu guidom Cês tomam cuidado com o Léo Ó a cai é do menor, velho Do jeito que ficou Tu é doido Sai do meio da rua Senão Como é que eu esqueci? Sai do Léo aí Tá filmando E aí, ratinho Dá um salve aí, caralho E aí, ratinho Dá um salve aí Dois ali Tchau 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 O que é que? O que é que? Como foi aquilo ali mesmo, viado? Caralho, viado. Nem meu filho. Entrou na frente. É duvido. O cara vai mandar ele sair dos meus, os caras ficam com raiva do cara. É duvido. É duvido. Não, 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 não! o freio ta segurando não não bota a bike assim não afasta pra ali eu ia gravar aqui a mulher do a mulher do sol tá esperando o sol dormir esse bicho é muito doido cada moleque descer pra lá eu ia gravar aqui 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 lá no geladinho aonde é no geladinho lá embaixo ai lá na ponta É. Ah, tá. Eu até perdi, mas... Eu até perdi, mas... E o moleque, vocês estavam com o moleque, não? É, não, porque eles foram voados. Não, eles foram voados, então eles foram. Não, eles foram para trás, eles. Eles foram para trás. Eles saíram na nossa frente. Eles saíram na nossa frente. Oi? Oi. Já perdi o peso de mim. Eles foram para trás, eles não viram. É mesmo, é mesmo. Não passa o meu ebrão. Não é só isso aí, não é bom. Não, ainda tem gente para trás. Rapaz, eu acho que eles foram para lado, aí, não? Bora. Eu fui outro acidente lá, falando. Ele, ele bateu no... A cara é do moleque que couro que nem um S. Caralho, tá a perna enxou, viu, não? A gente já anda. Vai morrer, não, vai morrer. Vai sair assim, para a droga. Vai morrer nessa perna. Vamos morrer de novo, que eu sei que ele vai funcionar. Vamos lá, viu. Não vou marcar mais, não, pô. Não vou marcar mais. A gente com o preço de Ned. Não vou marcar mais. Oi, nada. A gente já sentou na frente. Cláudia, é bom. É logo, velho. A droga. É a droga. O que é isso? E aí Eu vou editar lá Edita aí, olha e olha Eu tenho que tentar me matar com esse aqui, ele já tentou de novo Ele tá ali, olha Arrocha, papéis Até um ano é junto Fala no alivô, meu amigo R$1.000,00 E aí 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 Aí rapaziada, cheguei aqui em casa, mano Tô ajeitando aqui as coisas A gente foi, depois dali, mano A gente foi pra água fria Que é um rio, né, que tem aqui na minha cidade Bastante conhecido, então depois de lá a gente foi pra água fria E a gente voltou pra casa E o rolê acabou, mas o rolê foi top Foi um pouco desanimado, né, por conta que a galera Não tá acostumada ainda E por conta que a galera ainda não Falta organização, mano Falar a verdade pra vocês Mas o rolê foi top, mano Foi top, top mesmo, rapaziada Eu gostei Então rapaziada, o vídeo foi esse aí, eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, se inscreve Que vai vir mais vídeo desse Snipe Pra vocês, bastante conteúdo E desculpa aí por alguma coisa, mano E é isso aí, rapaziada, falou, um abraço pra todo mundo aí Tchau